E aí meus amigos, ela tava mexendo aqui na terra e encontrou um bicho desse aqui e pensou que fosse uma cobra e deu um grito, olha aí, vou mostrar pra vocês aí o que que é, o minhocosul, não mate esses animais, tá bom? Ele é importante pra terra, vamos lá. Pessoal, minha esposa tava aqui fazendo, mexendo na terra e ela encontrou isso aqui e deu um grito falando que é uma cobra, vou falar pra vocês, olha aqui, eu não vou matar não, tá? Olha, pessoal, isso aqui não é uma cobra, não é uma cobra. Isso daqui é minhocosul, isso é uma, eles ficam debaixo da terra, tá? Não mate esses animais, pessoal, olha aqui, eu vou desenterrar um pouco aqui pra vocês verem, olha lá. Vê se não parece, olha, 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 parece uma cobra, gente, coitado, indefesa, olha, parece sim uma cobra, olha. Mas não é cobra, tá, pessoal? Se você tiver fazendo um buraco na sua terra e encontrar um bicho desse, não mate. Isso aqui não tem perigo nenhum, tá bom, pessoal? Pessoal, esse minhocosul, ele tá ameaçado de extinção. Não mate esses animais, eles são animais bem caçados, porque muita gente utiliza como isca pra fazer pescarias, mas como eles estão ameaçados de extinção, e ele é muito importante pra terra, por quê? Porque ele produz uma grande quantidade de humus, humus é um excelente adubo pra planta, então não mate, pessoal. Olha aí que interessante, gostei de ter encontrado. São mais de uma, pessoal, olha aí que legal, parece que foi cortado, mas não foi não, olha. O nome disso é minhocosul, não tem perigo, tá, gente? Ó, parece realmente uma cobra, mas olha lá, ela entra debaixo da terra e fica lá. É importante pra terra, não mate esses animais, hein? Valeu, se você gostou desse vídeo aí, deixa o seu like, se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Um grande abraço! Tchau!